E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone E bom pessoal, estou aqui pra um vídeo rápido, um papo rápido aqui Conversar aqui com vocês, né? Enfim pessoal, há um tempo atrás, acho que uns dois meses atrás Tirando alguns vídeos específicos, tá? Eu falava muito no começo do vídeo, ah, deixa muito like no vídeo Isso aqui é pra ajudar na divulgação Isso resolvia, isso não dava nada em relação à visualização e tudo mais Mas o que eu tenho notado é que Eu tenho postado algum vídeo aqui no canal As visualizações estão iguais, tipo, normal Mas não tá tendo muito like, pelo menos Eu gostaria de saber o que que tá acontecendo, primeiramente Se isso aí é esquecimento, eu peço que vocês comecem a lembrar Porque isso vai me incentivar, pessoal Não só a visualização, ela me incentiva Mano, eu tô, sinceramente, cara, eu tô cagando e andando pra visualização Aí você fala, ah, você não vai ganhar dinheiro e tudo mais Mano, eu tô cagando e andando também O que eu faço aqui no YouTube é um... Eu considero como trabalho barra hobby, mano Mas mais barra hobby do que trabalho Eu queria mais o apoio de vocês em relação a um like Então me ajudem com o like sempre quando você puder Não só nesse vídeo, mas nos outros vídeos que eu vou postar aí no meio da semana Inclusive eu quero falar o calendário pra vocês Quando eu estiver viajando, eu vou viajar de quinta pra sexta Eu tenho, no caso, o vídeo programado pra essa semana e na outra Então, ó, dessa semana, segunda, quarta e sexta vai ter vídeo às oito horas Então daqui a pouco, tô postando esse vídeo de mais ou menos seis horas Então daqui a pouco, às oito horas, vai ter um outro vídeo Você chega lá também e assiste, deixa o seu like e tudo mais Na quarta-feira a mesma coisa, às oito horas e na sexta também Na outra semana, eu tenho um vídeo pra segunda e pra quarta Eu não consegui gravar pra sexta Eu vou tentar gravar, mas eu acredito que não vai sair vídeo de na sexta também Mas, enfim, eu deixei programado alguns vídeos Vocês podem ver que eu tô tentando me esforçar um pouco no canal Deixando o canal um pouco mais ativo, né Tudo que eu trago aqui no canal, nada é forçado Então, tem um esforçozinho, pessoal Então, me ajudem sempre quando vocês virem algum vídeo meu aí na timeline sua aí Ou no Twitter, ou no próprio YouTube, na Box Vocês podem ver que eu tô postando conteúdo variado no canal Não só CSGO, Minecraft, jogos pro celular Tem muitas coisas aqui no canal que tá tendo E eu quero pedir a ajuda de vocês a outra coisa Vocês podem colocar aí nos comentários Alguns jogos que vocês gostariam que eu jogasse Tanto no celular quanto no PC Se sim, jogos de terror Qual o melhor horário pra eu postar vídeo aqui pra vocês Eu tô postando oito horas porque, tipo, de manhã Pra quem estuda de manhã, obviamente Dorme à tarde e normalmente à noite tá no PC Ou estuda à tarde Normalmente à noite é o cara quando tá no PC Enfim Minhas aulas vão começar no final de fevereiro Na verdade não é mais aula, é faculdade É como se fosse uma escola de manhã Mas eu, enfim, é bem melhor do que escola, faculdade E eu queria isso de vocês Posso contar com vocês, mano? Contem like, contem comentário aqui nesse vídeo também Que vocês me ajudassem, tranquilo? Queria que vocês deixassem o que vocês acham no canal Aqui também nos comentários É isso, muito obrigado pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau